Redescubra o brilho do seu sorriso com o nosso pó dental com carvão ativado. Você já se sentiu inseguro sobre o seu sorriso? Talvez preocupado com dentes manchados, amarelados ou até mesmo escurecidos? Essa insegurança pode afetar a sua autoconfiança e até mesmo as suas interações sociais. Mas não se preocupe, nós temos a solução perfeita para você. Imagine a sensação de ter dentes brancos, limpos e saudáveis. Poder sorrir abertamente sem se preocupar com manchas ou descoloração. Infelizmente muitos de nós lutamos com esse desafio, pois a nossa dieta, hábitos e até mesmo o envelhecimento podem levar a uma aparência dental indesejada. Apresentamos o nosso carvão ativado, uma fórmula revolucionária que irá redefinir a sua experiência de higiene bucal. Feita com ingredientes naturais, esse carvão ativado vai além da simples limpeza, oferecendo uma verdadeira transformação para os seus dentes. O carvão ativado, conhecido pelas suas propriedades de absorção, age como um agente de limpeza profunda, removendo delicadamente as manchas e impurezas, deixando seus dentes mais brancos e brilhantes. Enriquecida com óleo essencial de menta, o pó com carvão ativado oferece um refrescante aroma e sensação de limpeza instantânea. Mas isso não é tudo. O coco e o bicarbonato de sódio complementam a fórmula, ajudando a neutralizar os ácidos, fortalecer o esmalte e promover uma respiração fresca e saudável. Não deixe que a insegurança sobre o seu sorriso continue a afetar a sua vida. Experimente o nosso pó com carvão ativado e redescubra o brilho natural dos seus dentes. Seja confiante, sinta-se bonito e conquiste o mundo com um sorriso radiante. Comece a sua transformação hoje mesmo.